Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Ardiminas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o Cruzeiro ter anunciado a contratação do volante Flávio do América, né? Como a gente já tinha adiantado pra vocês há alguns dias, o jogador foi cedido até o fim da temporada na troca pelo lateral Alan Ruschel, beleza? Ele chega aí por empréstimo, foi anunciado aí nesta quinta-tarde, né? E tomara que seja um jogador aí muito utilizado durante a Série B, né? E assim, eu acho que ele é um jogador com muita qualidade, é muito promissor, pelo menos assim, ao meu ponto de vista. Eu acho que ele é muito promissor, né? Por exemplo, nas qualidades técnicas e táticas dele, eu acho que ele sabe muito bem fazer essa composição no meio de campo. Tanto na defesa quanto no ataque. E eu acho que ele se encaixa muito bem ali no esquema do Felipe Conceição, né? E mais uma vez, ele chega ali pra compor o elenco e brigar por uma vaga no título titular. Mas é claro que não chega ali com nenhuma posição garantida, até porque o Cruzeiro tá com seu elenco ali até que bastante legal, né? Pra jogar a Série B, eu acho, pelo menos, né? Visto aí dos outros times que os outros da Série B contrataram, até que a gente não tá tão mal não, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o like, deixe nos comentários a sua opinião também, beleza? Assim, galera, a gente tava vendo aqui algumas pessoas, alguns torcedores também, né? Eu até entendo muito, né? Da galera falando, ah, o Cruzeiro tá levando só refugio do América, só jogador que o América não quer. E tipo, né? Um amigo aqui do canal, o cara comentou que, por exemplo, que o Botafogo tá bem porque tá levando jogadores do Mirasol, destaque, né? Aí tem um lateral lá, o Daniel, lateral, se eu não me engano, né? E o Daniel Borges, que o Botafogo tá contratando, ele era reserva do América também, né? E o América mandou ele embora e foi pro Mirasol, o Mirasol jogou bem e foi pro Botafogo agora, né? Então, assim, não é só o Cruzeiro. O América não é um time qualquer. O América, ele monta time barato, com qualidade, pra uma Série B, tá ótimo. Na Série A vai dar trabalho o América. Eu acho que o América não vai cair essa temporada, né? Então, assim, são jogadores com qualidade. O Flávio, pra mim, o Cruzeiro podia até esperar mais um mês e assinar um pré-contrato e pegar ele de graça, porque eu acho que ele é um jogador muito promissor. E, assim, o Flip Conceição é esse tipo de técnico, né? Que trabalha muito com essa galera mais nova, né? Então, a gente espera ali que ele seja bem utilizado, né? E pra posição que ele chega ali, a gente não tá tão bem servido assim. É claro que em quantidade o Cruzeiro tem muitos, mas em qualidade tá bem apático, né? E aí a gente vai esperar agora que ele renda aí um pouco o vestido da nossa camisa, né? E então, né, o Cruzeiro, ele oficializou na tarde desta quinta-feira a contratação do volante Flávio, de 20 anos. Ele foi emprestado pelo América, que detém seus direitos econômicos até o fim da temporada. E, em troca, o time Celeste cedeu o lateral esquerdo Alan Ruscha ao Coelho, né? O Flávio serão no profissional do América na temporada 2019, quando a equipe era comandada justamente por Felipe Conceição, que hoje é o técnico do Cruzeiro. E com a camisa alviverde, o volante participou de 45 jogos e marcou 2 gols, né? Em 2021, no entanto, o jovem atleta perdeu espaço com o técnico Lisca. E no Cruzeiro, o Flávio será a sétima opção pro meio campo. Além dele, estão à disposição ali do Conceição, os volantes Adriano, Jadson, Matheus Barbosa, Matheus Neres, Henrique, Lucas Ventura, que é o Nonoca. E também que foi integrado aí ao time do Cruzeiro, né? Além do Flávio, o Cruzeiro contratou outros 10 jogadores pra Série B do Brasileirão, que são eles o zagueiro Eduardo Brock, o lateral direito o Joseph, os volantes Matheus Neres e Matheus Barbosa, os meias Marcinho e Romulo, além dos atacantes Felipe Augusto, Bruno José e Guilherme Bissoli. O Alan Ruschel também foi contratado pelo Brasileirão, acabou aí emprestado ao América, né? Igual a gente tinha dito aí, né? Que o Alan Ruschel foi o cara que ganhou aí, né? Porque o América tava querendo ele aí no início da temporada, e o Cruzeiro deu uma proposta melhor pra ele, seja financeiramente, sei lá o que foi melhor. Ele veio pra gente e agora ele vai pra o América aí, né? Ganhando um salário maior, né? Até porque o salário vai o mesmo, né? E assim, a gente vai pagar uma parte do salário dele ainda, né? Então eu não sei muito bem o que o Cruzeiro tá fazendo nesses negócios assim, né? É bom que a maioria desses jogadores são contratos muito pequenos, né? Então não tem muito tempo assim pra dar errado, né? Se der errado, acabou o contrato já, e aí o cara já vai embora, né? Eu desejo toda sorte do mundo aí pro Flávio, né? Pelo que parece, ele tinha contrato até dezembro e renovou com o América por mais um ano pra poder vir por empréstimo ao Cruzeiro, né? E o Cruzeiro também não quis aí dar esse tiro no escuro, né? E seja lá tentar um pré-contrato, né? Mas assim, acho que pra Série B tá bacana o nosso time até, né? Vamos ver se vai render ou não, né? Porque no ano passado a gente já passou por esses apertos. E assim, agora a gente aguardar, né? Não está tendo nem oportunidade, nem jogos, né? Até por esse período aí parado. Nesse próximo sábado o Cruzeiro tem dois amistosos contra o Boa Vista do Rio de Janeiro e contra o Boa Esporte de Minas, né? Então ele vai ter que fazer ali, dar um teste ali pra todo mundo até porque são dois amistosos mesmo e o Felipe Conceição vai colocar todo mundo pra jogar e a gente espera que, pelo menos nesses dois jogos, né? O Cruzeiro aí já consiga dar um pouco ali até um exemplo de como vai ser a Série B, né? De como ele vai jogar, qual equipe que vai jogar, né? Porque o Mineiro a gente sabe que foi utilizado ali como laboratório o que não tá errado até porque é um campeonato estadual, né? Mas aí o que importa mesmo é a Série B e a gente espera que entremos forte nessa competição aí, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau.